Fala aí, maninhos, tudo bem com vocês? Comigo aqui, tudo bem? Comigo aqui, tudo maravilhoso? Começando mais um vídeo aqui de Tibia Dessa vez, mais uma vez aqui com o meu IKzinho Level 501 Trazendo pra vocês aí um K-Nightzinho de baixo investimento Fazendo muito dinheiro ou dinheiro exorbitantes pelos Cups de Tibia Se você tá curtindo essa série aí, já deixa seu like aí Faz seu comentário, que ele é muito importante Porque vocês não estão recebendo notificações dos vídeos Clica aí, faz um comentário Coloca seu nick aí pra você participar do sorteio de coins Dá seu like Se você quiser ajudar mais aí do canal, por apenas R$2 Você pode virar membro aqui do canal do YouTube E eu vou trazer cada vez mais qualidade pra vocês Porque tem muita gente falando que o meu som tá baixo A culpa é minha, eu preciso comprar um microfone novo Mas custa R$900, eu não tenho dinheiro pra isso E é investimento pro canal, né? Então, enquanto eu não tiver dinheiro pra isso Vai ficar o som desse jeito mesmo Se você não gostou do som, gostou do som Comenta aqui embaixo também, beleza? Laura Rochamu, molecada É um lugar que é R$8,80 Ou vai ser uma porcaria, ou vai ser muito bom Certo? Obviamente, dentes aí de... Puta, mano Nossa, eu tô com as BP tudo arriscado Ó, Jesus Cloves Aqui ó Cluster of Solace e Silencer Claw Que são as garras do Silencer, né? Então, se você fizer que nem eu agora o Tita Você pode morrer Não o Tita não, tá? Eu vou explicar isso daqui a pouco Então, se tiver baixo o preço da Silencer Claw Ou então o da Cluster Você vai ter menos lucro Se tiver alto, você vai ter mais lucro Aqui o preço da Cluster Nossa, o Market tá R$7,5, né? Bom, deve tá menos, né? Mas vamos botar aí Aqui tá R$3,200 Mano, tá mais ou menos nessa pegada Mas caiu uma de cada ali Então, aquele 100k que eu fiz ali em 7 minutos Ele não é o regulamentador da balança aí Então já dá pra saber Eu dropei uma clava ali De, sei lá Uma Nightmare Blade Que é caro E dropei também, sei lá Alguma outra coisinha ali Em 10 minutos eu acabei fazendo Tipo, foi um pouco menos de 10 minutos ali Eu fiz 100k E, mano É um respawn aí Que se você for fazer a conta, né? 10k 100k a cada 10 minutos Se você fizer vezes 6, né? Que uma hora tem 60 minutos Daria 600k Não se alegra, né? Não vamos se alegrar aí, beleza? Por quê? Porque primeiro que você tem o Prismatic Ring aí Que já custa uns 90k Então você já tá fazendo 500k Certo? Bora pra realidade Vamos jogar aqui no jogo limpo O jogo tranquilão Gastei 900 pila nesse boneco Nem Bechário tem Ou seja, você não tem runa Você não tem equipamento Ó, o Prismatic King acabou de acabar ali Eu acabei de dropar o prejuízo ali Do Prismatic King Que eu tava usando da rodada passada Não tem problema Vamos aí Vamos de boa Vamos fingir que começou agora ali Com 0 Vamos até começar com 0 Vamos colocar um 0 aí pra nós Beleza Vocês já viram ali que dá pra fazer 100k Em 10 minutos? Maravilha Dá pra fazer 200k Dá pra fazer 500k em 10 minutos aqui Não é brincadeira, não Só que aí provavelmente As próximas duas horas Não vai dropar nada Aqui dropa bastante Baw Desses bichos Vai dropar Nightmare Bale Blade Bastante também Pode cair um Royal Helmet Do Do Shockhead E Silecer Claw Vai dropar bastante Sai Vai dropar bastante Terra Legs Vai dropar bastante Pode ver ali Que eu não estou Titando Pra não dropar bastante Também a minha Como que fala? A minha Minha Eu não preciso pegar Shockhead Não dá loot Ele só dá prejuízo Ele é horrível Esse bicho Mas é muito bom Fazer o bichário dele Porque eu fiz esse ano E eu me senti Livre e liberto Infelizmente Todos os meus outros bonecos Que eu tenho hoje em dia Não tem o bichário dele Então eu não estou mais Livre e liberto Tenho que vir fazer o bichário dele Aqui Vamos ver Como é que vai ser Certo? Não botei runas Como vocês já sabem E Aqui é criticão Se você tiver uma arma de gelo De duas mãos De uma mão só Talvez até funcione Não sei se Energia acho que não funciona Mas quer vir de Winter Blade Aí Winter Blade Cobra Não sei se cobra fogo Bate Eu não sei qual arma bate aqui Eu prefiro vir com um fisicão Memo Tem um vídeo meu Que vai estar aqui na descrição Certo? Que Eu falo um pouco Sobre esse respawn aqui Dá uma olhada nele Eu estou caçando com uma Eu não sei se é com esse boneco Ou se é com o Mainstream Lá em Zenobra Algum desses bonecos meus aí Certo? Eu estava com uma cobra sword Não recomendo usar não Tá? Não gosto Eu já vou dar spoiler daquele vídeo Mas assiste o vídeo Porque é interessante também Porque você vai ver Uma outra visão Outro boneco meu Também um pouco mais fraco Do que esse Estava level mais baixo Caçando por aqui Para você ver Que dá para vir para cá Level mais baixo Eu vou deixar aqui no card também Eu caçando aqui Quando eu comparei Esse respawn com um pouquinho de ferite Quando eu caçando com o meu level 800 Que eu já vendia há muito tempo atrás Quando deram o nerf E nerfaram o roxamu Que ficou pior do que um pouquinho de ferite Mas Tudo isso aí para você entender Um pouco mais do respawn Para você ter outras visões Minhas mesmo Sobre isso aqui Certo? Bom Aqui Vai dar para fazer uns 500k Na maioria das vezes E algumas vezes Uns 300k a hora De grana Eu não vou fazer a conversão agora Mas se a coin cair bastante É o que eu estou prevendo Não posso estar errado Vai funcionar Se não cair muito Mas vai dar bosta Então aí não serve tanto Mas assiste o pezinho ali Acaba até que Sendo ok Dá para dar uma brincada É um respawn que não quebra É um respawn muito perto do DP Para você refilar Tem um NPC aqui na porta Que é em fila E tem a coisa mais importante Que são os clusters Que você pode pegar Enchendo os baldes Como que você faz Para encher o balde? Mano Você vai lá Clica naquelas pedras Com uma pique E depois Vai nascer uma boquinha Ou uma pedrinha Então você vai lá Pega a pedrinha Enche o balde Você troca aquele balde Por uma cluster Você faz uma maracutaia nele E aí você Transforma no cluster Eu tenho uma preguiça gigantesca De fazer isso E Toda a parte sul Da muralha Todo bicho que você mata Silencers e boquinhas Ele conta E você pode trocar A cada 100 mortes deles Por um cluster Então Sempre que você está matando Esses bichos aqui Por exemplo Matei ele 15 mais 5 Daqui a pouco Já vai ter Não 15 mais 7 Daqui a pouquinho Já matei um quarto Em 3 minutos Você já mata basicamente Um quarto de bicho Você vai fazer uns 2 ou 3 clusters Por hora a mais O que já dá Um trocadinho extra E lembrando Que você tem os seus Embiúments Pelo amor de Jesus Não vai esquecer Os seus embiúments Nessas contas Mirabulantes Que a gente faz aqui Porque você sempre tem Embiúment Eu não estou utitando Porque se eu utito Eu acabo tomando Muito dano As vezes Quando eu estou de frente Para 3 boquinhas Eu vou apanhar mais ainda Eu tenho que meter Esse potão Para fazer funcionar Certo E Eu estou casando Meio torto Alguém vai vir aqui Nos comentários Falar Ah você deveria ter colocado Gil na clay Você deveria ter colocado É Outra coisa Mano Muita gente não entendeu Qual que é a ideia do projeto Às vezes você nem teve dinheiro Para comprar um Gil na clay Às vezes o servidor Nem tem Gil na clay Porque ninguém faz mais Warzone Entendeu Ah Gil na clay Não é tão problemático assim Mas Seria interessante sim Você ter um Gil Mas eu acredito Que o Gil na clay Ele encarece a Hunt Tá Se você for caçar Com alguma proteção Que não dê Proteção física Ou não dê skill Como o plasma Ali Que você pode tirar ele Antes de gastar Você pode utilizar Um Warywolf Amuleto Que é bem barato Um Aquele na Amuleto Dos lobinhos Lá também É bom Lá Das raposas É bom também Certo Você pode caçar Com uma Como Com aquelas foodzinha Que aumenta Sua mana Sua mana Vai cair bastante aqui Tem muita coisa Que dá pra fazer Só que não é um tutorial De hunt Né cara É um tutorial Tipo assim Sabe quando você tá com fome Você vai lá na geladeira Você quer fazer O que tem Aí você pega um pão Um ovo Um queijo Que tá sei lá Seis dias Lá E você pega uma maçã Você mistura tudo Quem entendeu Mais do que os outros Quem não faz isso Também Dá pra entender E não faça Eu faço Também Isso aí Não tem nada a ver Comigo Beleza Bom É tipo assim Um larica da galera Aqui mano Tão inventando a história Pra ver o que dá pra fazer Tipo assim Mano Você tô caçando De prismatic armor Então tipo assim Não é o supra sumo Da qualidade Do vídeo Aqui né Eu não tô trazendo A invenção Da De Laura Rochamul For the Elite Knights Não Eu tô pegando assim O cara que acabou De comprar o boneco O boneco Veio pelado Só que tá imbuído Né A única coisa Que tem que tá Pelo menos Nesse vídeo É imbuement Certo Eu acho que Laura Rochamul É um lugarzinho aí Que você consegue Farmar uma grana E você consegue fazer Aí sei lá Uns 4kk por dia Porque meu Né Em umas 6 horinhas Aí fazendo 4 4 é muito né Em 6 horinhas Fazendo 500 Você bateria 3 né Você fazer a conta aí Uns 3kk por dia Aí uns 3 dias Você faz A 50 reais Certo Você divide um mês Aí por mês Por Você divide Meu Deus Você divide um mês Aí por 30 Tal Se você caçar só 6 horas Comprou só um boneco Não tem vários Você consegue aí fazer Um trocado E sei lá Em 2 meses Você paga esse boneco Já Ou então Você evolui o set dele Entendeu Ou seja Tipo Não é aquela coisa Né Vou ficar rico Milionário Caçando Boquinha de 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 Rochamou aqui Não vou né Não vou É o melhor lugar do mundo Para caçar Mas não é Mas dá Para você fazer Aí um trocado No lugar onde você vai Logar do lado do DP Em 1 minuto está na hunt Se chegar alguém Se chegar alguém da dominante Aqui Para tirar você É muito difícil Porque ninguém mais Caça aqui Paladinos Funcionam melhores Nesse lugar Claro Com certeza E vai ter Dix Vai fazer um Kakaora Aqui Porque Vai dropar Muita coisa Cara Vai dropar Muita coisa E vai ter Dix Vai fazer 300 Kakaora Porque Não vai Dropar Nada Então Tipo assim Eu vou Sair daqui Vou fechar O vídeo Vai dropar 2 bot Silencer Quem já Caçou Rochamou Sabe Como que Isso aqui É Você Fechou A runa Vai dropar Mais coisas E a constância Vai trazendo Com que você Vai fazendo Com que você Evolua E melhore Melhorando 7 Cara Com certeza Essa é uma Daquelas Hunts Que melhorando 7 Ela com Certeza Fica Melhor Quanto menos Pode você Gastar Para caçar Aqui Mais Profit Você vai Fazer Parece Óbvio Falar Isso Mas Muita Gente Acredita Que O Profit Vem Só De Dropar Itens Não Você Não Gastando Pote De Life Vai Fazer Com que Você Ganhe Dinheiro Também Lembrando Que Os Potes De Life Estão Sendo Contabilizados Pelo Preço Do NPC E Não Pelo Preço Que Eu Compro Então Eu Tenho Porque No Marketing A gente Sabe Que Fica Mais Barato Do Que No NPC Beleza Então A gente Vai Lá Compra No Market Eu Compro No NPC Porque Eu Sou Preguiçoso Mas Se Comprar Pelo Market Você Consegue Ter Lucro Também Dicas Para Pobre Para Você Ficar Rico Milionário E Poder Comprar Um Carro Ah Mas Três Clusters Só Disso Mais Três Clusters Que Você Vai Fazer Basicamente Matando 300 Bichos Por Hora Eu Acredito Que Seja Três Para Quatro Então Uma Média De Sete Clusters Extra Que Você Vai Fazer Caçando Aqui Beleza Então Vai Lá Se Cinquenta Pila No Sete E Ficar Milionário Caçando Esquece Vou Brincar Porque Daqui A pouco As Pessoas Vão A Acreditar E Vão Achar Que Eu Estou Mandando Alguém Virar De Jogador De Tibia Para Ganhar 300 Por mês Não É isso Né Mano Pelo De Deus Bom Seguinte Então Já estou Te dando Várias Dicas Para Você Melhorar Na Sua Vida Enquanto Tibiano E Você Ainda Tá Como Né Mano Poxa Quer Tudo Na Mão Quer Beijado Ainda Não Vai Lá E Procure No Tibia Week Como Faz Para Trocar Tem Nos Meus Outros Vídeos Talvez Eu Explique Melhor Então Assiste Outro Vídeo Meu Dá Uma Olhada Em Outro Lugar Certo Aqui Não Vai Ser O Melhor Lugar Para Você Fazer Grana Sempre Mas Para Caçar Casse Não Vai Meter O Johnson Lá De Ficar Eu Queria Muito Fazer No Melhor Lugar Que Só Caçar Leão E Hiena Mano Esquece Você Não Vai Fazer Dinheiro Assim Seu Boneco Não Vai Upar Lembrando Que Upar O Boneco Também É Fazer Dinheiro Porque Às Vezes Você Vai Conseguir Vender Mais Caro Lá Na Frente E Você Vai Conseguir Comprar Um Boneco Melhor Lembre Se Disso Acontece Bastante Tá Bom Já Aconteceu Comigo Já Aconteceu Com Várias Pessoas Vai Lá Upa Para 100 Levels O Boneco Vende Mais Caro Lá Na Frente Aí Compre Um Boneco Level 550 Com Skills Melhores Talvez Equipamentos Melhores Mas Na Outra Vez Em 7 Minutos No Pay 100 Certo Não É Constante O Drop Daqui Mas Obviamente No Final Ele Vai Dar Uma Média De Mais 500 K Hora Que Não É Ruim Na Minha Opinião Se Você Jogar 8 9 Horas Por Dia Mais De Um Boneco Certo Você Vai Conseguir Tirar Até Um Truquinho Legal Paladino Vive Melhor Aqui Isso Não É Segredo Pra Ninguém Se Você Tiver 7 Melhor Também Vai Melhor Bastante Certo É Mais Um Vídeo Dessa Série Será Que Vale A Pena Será Que Dá Pra Fazer Quais São Os Melhores Lugares Qual Que É A Melhor Coisa Eu Tenho A Obviamente A Minha Visão Que É A Melhor Coisa Você Pegar Azura Mirror Pra Sempre E Fica Nela Até 6 650 E Depois Começa A Farm Na Minha Opinião Farm Seria Só A Partido Lv 850 Pra Mais Hoje Em Dia Já Mil Mas Também Dá Pra Fazer Isso Com Baixo Investimento Eu Vou Trazer Até Alguns Vídeos De Paladinos E Magos Fazendo Uma Média De Dinheirinho Interessante Pra Você Complementar De Certa Forma Certo E É Isso Cara Claro Rochamu Maravilhoso Dá Pra Brincar Bastante Obviamente Eu Não Estou 100% Prestando Atenção Na Hunt Poderia Melhorar Algumas Coisas Poderia Mesmo Minha Postura Poderia Melhorar Provavelmente Vai ter Comentários Muito Interessantes Aqui Embaixo Por Exemplo Vídeo Passado Ali Treta Comentou O moleque É brabo Já dou Indicação Do canal Dele Várias Vezes Só Clicar No Vídeo Passado De DT Respaw E Você Vai Precisar Dele Mesmo Que Você Esteja Jogando Com Knet De Level Baixo Você Vai Precisar Melhorar No Respaw Porque Você Quer Evoluir Enquanto Tibiano E Também Fazer Uma Grana Extra E Você Vai Fazer Uma Grana Extra Melhorando Na Estão Há Muito Tempo Fazendo Isso VDA Lindo Maravilhoso Tem Muita Gente Muito Boa Trazendo Conteúdo Bom De Tibia Aqui No Canal Que Não São Emocionados Eu já vi Os caras Emocionados Esses caras Não São Beleza Espero Que Vocês Tenham Gostado Esse Vídeo Que 4 mil Lá Se Ele Se Pagava Eu Fiz Em Live Caçando Larroxamul Bestiário E Também Farmando Uma Grana E Deu Muito Bom Beleza Larroxamul É Ótimo A Longo Prazo Nesse Meio Tempo Aqui Nem Tanto Mas Também Funciona Beleza Então É isso Aí Molecada Compra Cois Moedas Lá Compra A Bagulinha Lá 25 Coy Que Estão Sorteando 25 Coy Que Estão Sorteando O Primeiro Ticket De Graça Os Outros Tem Que Pagar E Joga No Tiva Play Que Tiva Play Maravilhoso Pra Você Rodar As Roletinhas Lá Fazer Um Crash Que Eu Adoro Crash Jogo Muito Crash Eu Adoro Joga Se Fixado É Nóis Valeu Tchau Fui